A Câmara Municipal de Manhuaçu começou o mês de setembro com uma importante reunião na noite desta quinta-feira. Ao meu lado o presidente Maurício de Oliveira Júnior, ele que avalia esta sessão legislativa. Maurício, pedidos importantes feitos pelos vereadores aqui visando melhorias para a cidade e os distritos. Hoje aqui inteiramos mais de 350, aproximadamente 350 indicações. Essas indicações, como já tive a oportunidade de dizer anteriormente, são as demandas, são as necessidades da comunidade que são apresentadas a nós vereadores. A todo momento nós vereadores estamos nas ruas, conversando, dialogando com a comunidade. A comunidade nos traz essas solicitações que nós traduzimos em demandas, em requerimentos, em indicações e apresentamos ao Executivo. Quero ressaltar que com esse gesto de diálogo, de análise dessas demandas apresentadas, a Câmara vai se confirmando cada vez mais como o poder e a voz do cidadão de Manhuaçu. A Câmara tem se comportado, desde o início dessa legislatura, verdadeiramente do lado do cidadão. Nós temos um compromisso com uma Manhuaçu melhor e temos honrado esse compromisso, temos lutado muito. Hoje a Câmara recebeu a presidente do Comad, falando sobre o trabalho voltado para o combate às drogas em Manhuaçu. O Comad vem prestando um grande serviço na pessoa da sua presidente, a senhora Luisaura, a Fatinha e várias outras pessoas. São várias as pessoas que estão envolvidas, engajadas. A gente sabe que é um grande mal essa droga, por que não dizer um dos grandes males do século? Não é? As nossas crianças. Então é preciso a gente repensar um programa, é o que foi dito aqui, foi trabalhado, pronunciado aqui, sobre o programa de combate ao uso de drogas, ao tráfico. E podemos aqui debater esse assunto. A gente sabe dessa importância desse Conselho e do seu funcionamento, que ele seja efetivo. A Câmara também, mais uma vez, se colocou do lado do Conselho, de modo a dar efetividade a esses trabalhos e promover um maior bem-estar ao povo de Manhuaçu. O presidente demonstrou sua preocupação com os quebramolas na BR e nos distritos aqui de Manhuaçu. Novamente, pude aqui dar conhecimento ao plenário, do ofício que recebi nessa manhã do Procurador da República, aqui em Manhuaçu, o senhor Lucas, tratando da situação dos quebramolas. As comunidades ali em Vila Nova, São Pedro, Dom Correio, instalaram quebramolas. E o DENIT queria retirar esses quebramolas. E houve uma pressão popular, graças a Deus, é a pressão popular. Nós, vereadores, conseguimos frear esse desejo do DENIT, local, de retirar esses quebramolas. E fizemos um pedido penhorado de que esses quebramolas só sejam retirados se forem instalados outros, de acordo com o estudo técnico. E recebemos aqui uma confirmação do superintendente em Minas Gerais do DENIT, de que está sendo feito um estudo de viabilização de implementação de novos quebramolas. Em São Pedro do Havaí e em Dom Correio. Esse ofício não mencionou a nossa comunidade querida lá de Vila Nova. E eu já fiz um novo ofício ao Procurador. E também encaminharei ao superintendente regional, que seja inserido, incluído aí, o distrito de Vila Nova. Nós temos ali problemas seríssimos ali. Já houveram acidentes gravíssimos em Vila Nova. E, novamente, vamos nos empenhar para que só sejam retirados aqueles quebramolas, se forem instalados outros, de acordo com o estudo técnico. Mas o quebramola ali é uma necessidade. E a Câmara Municipal, por meio de todos nós vereadores, notadamente nossos colegas dos distritos, nós não aceitaremos aí uma substituição pelaquela lombada eletrônica, pura e simples. Nós queremos, precisamos de quebramola. É a sociedade, é a população que cobra. E nós temos nos colocados, como sempre, e mais uma vez nos colocamos ao lado da população. Apoio da Câmara à realização da primeira exposição do Cavalo Mangalaca. Em Manoassu, sempre questionado, ah, não acontece nada, não tem nada. Então, é muito importante esta casa se colocar do lado de toda iniciativa positiva. Os criadores do Cavalo Mangalaca Machador querem aqui realizar uma exposição, uma exposição que é uma festa muito bonita, que traz um público, que incentiva o turismo, o desporto, o esporte. Enfim, é algo muito positivo e, mais uma vez, a Câmara se coloca ao lado do que é bom, do que é positivo para a população. É o nosso compromisso. E assim nós temos agido, com muita dignidade, defendendo o interesse do povo de Manoassu. Vereador João Gonçalves Linhares Júnior, Popular e Inspetor Linhares, também fala sobre esta reunião. O vereador que lembrou uma data importante, a comemoração do Dia do Oficial de Justiça. Boa noite a todos. Realmente eu não poderia deixar de fazer essa pequena homenagem aos oficiais de justiça. Pessoas essas que tenham grandes amigos, principalmente o colega Fernando Lacerda, que além de vereador, também é oficial de justiça, e demais colegas. Citar nomes de alguns aqui, o Jackson, o Eduardo, o João Paulo, vários outros. Então são pessoas que executam um trabalho muito difícil, hoje em nossa cidade, em nosso país, que é oficial de justiça, e não poderia passar em branco de fazer essa pequena homenagem a essas pessoas, que são merecedoras do cargo que exercem, da responsabilidade, que procuram executar seus serviços. Então eu não poderia deixar de fazer essa pequena homenagem aos meus amigos oficiais de justiça de Manoassu. O vereador há poucos dias usou a tribuna da Câmara para pedir providências para a ponte na região central da cidade e também para o problema de rede de esgoto na Petrina. Com certeza. Fiz dois requerimentos nessa casa, uma com relação ao guarda-mão da ponte, mais conhecida da ponte do Torquinho, que depois de um acidente automobilístico naquela ponte, o guarda-mão ficou totalmente destruído, trazendo um grande risco para jovens, para crianças, para senhoras de idade, com o perigo daquela situação que se encontrava. Mediante esse requerimento que eu fiz, hoje, graças a Deus, o guarda-mão da ponte ficou resolvido. Aproveitei essa oportunidade, porque quando eu tenho que fazer alguma crítica, fazer alguma cobrança com relação ao governo municipal de Manoassu, eu faço, sim, realmente, porque estou aqui para defender o povo de Manoassu. Mas também, quando há necessidade de fazer elogios, eu não meço esforço para que está fazendo elogio, não só hoje, ao João Amâncio, que é o secretário de obras, e também ao José Aguiar, diretor do SAAI. Outro fato que eu recebi no Face, um morador reclamando de um esgoto que estava ocorrendo na rua Apinagés, no bairro Petrina, há três meses, um esgoto correndo a céu aberto, trazendo uma intranquilidade, trazendo um mau cheiro àquela população dos moradores, é uma coisa que realmente é lamentável. Mas o Zé Aguiar, assim que recebeu esse requerimento meu, foi tomado todas as medidas necessárias para que fosse resolvida aquela situação. E hoje, recebi aqui nessa casa o ofício do diretor do SAAI, Zé Aguiar, informando que aquela situação que eu requeri foi resolvida. Então, não poderia também de deixar de fazer uma homenagem aqui, dar aqui ao Zé Aguiar todo o respeito a essa casa, que ele tenha atendido aqui, pelo menos, meus requerimentos enviados a ele, todos tenham sido atendidos. Então, não poderia de fazer também, tecer também, esse elogio ao Zé Aguiar. O vereador, também integrante da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, mencionou a resposta da Vigilância Sanitária. Com certeza. Tive aqui também hoje a resposta da Vigilância Sanitária com relação à audiência pública que tivemos aqui em nossa casa. E hoje também foi me encaminhado aqui essa resposta com relação às águas veterinárias de Maniumaçu. Então, fiquei satisfeito e acho que todos os diretores, todos os secretários responsáveis pelas suas passas, que continuem realmente, quando nós solicitarmos, enviarmos algum requerimento, nós estamos fazendo isso porque defendemos o povo de Maniumaçu. Então, estamos cobrando porque o povo nos cobra, que é a nossa obrigação de fiscalizar, de cobrar. Então, é que continue assim, realmente, encaminhando para essa casa as respostas, porque assim nós possamos para toda a população, o nosso trabalho, a nossa atividade, não só do Poder Legislativo, mas também do Poder Executivo.